Essa é a maior invenção de todos os tempos, um instrumento poderoso, fundamental para a nossa sobrevivência e de extraordinária sofisticação, mas baseada em uma engenhosidade estranhíssima. Dar sentido a cuspes, correntes de ar e ruídos que, dependendo das combinações, são capazes de reproduzir todas as palavras que nós conhecemos. Sim, eu estou falando da linguagem, essa tecnologia que nos permite comunicar com outros seres humanos e que eu estou usando para falar com você agora. É o domínio da linguagem que nos permite conhecer as obras do William Shakespeare, as canções do Bob Dylan, os sermões da montanha. Mas nem todas as palavras são baseadas em poesias belíssimas. Vamos combinar, nós seres humanos somos perfeitamente capazes de criar com esse instrumento palavras tão sujas como ameaçadoras. Nós chamamos esse conjunto de expressões de palavrão. A Bíblia condena fortemente os palavrões. Está lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 29. O mesmo conselho é dado no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos 36 e 37. Para que uma palavra seja aceita na categoria do palavrão, ela precisa cumprir primeiro uma função social, ofender. O poste da luz em cima, tá certo? A mulher da luz embaixo. E o mambo? Canta curte. Ou seja, ela deve cruzar uma linha que divide um território que nós consideramos tabu. Ninguém sabe dizer exatamente quando eles apareceram, mas é um fato indiscutível de que os palavrões são inseparáveis da linguagem. E aparentemente, essa sequer é uma exclusividade da nossa espécie. Nossos primos mais próximos, os chimpanzés, têm também a boca suja. Quando uma primata chamada Washu virou a primeira chimpanzé a aprender a linguagem de sinais, entendeu rapidinho que o gesto para fezes indicava algo sujo, ruim, que pertencia ao universo secreto do banheiro. E passou também a utilizá-lo para expressar quando estava com raiva, frustração ou desânimo. De fato, os palavrões são universais. E é claro que os tabus variam de acordo com a épica e com a região. Mas dá para dizer com certeza que nenhuma língua tem um seguro de proteção contra palavras de baixo calão. Falar que um alemão é um porco ou um cachorro pode ser muito ofensivo, assim como criticar o bigode de um árabe. Só que, em geral, independente da região, os palavrões seguem uma mesma lista de temas. Em primeiro lugar, claro, vem a sexualidade. Sexo é a principal fonte de inspiração para os palavrões. Não apenas quando nos referimos a orifícios ou órgãos sexuais, como cu, escroto, rola ou caralho. Como quando mandamos alguém se fuder ou tomar no cu. Ou ainda quando chamamos um sujeito de arrombado, chifrudo ou broxa. Há inúmeros palavrões na língua portuguesa para a vagina, como buceta, perereca, grelo ou perseguida. Além de uma coleção de expressões iniciadas com a letra X, como chavasca, xoxota, xereca, xana e xexeca. Por outro lado, de pica, peru, passando por pau, pinto e piroca, o pênis também tem a sua lista curiosa de palavrões iniciados com a letra P. O fato é que do mundialmente conhecido fuck you, em inglês, ao écoulé, francês, a relevância do tema no dicionário de palavrões marca cada grupo de seres humanos no planeta. Isso acontece porque sexo não é só um ato de prazer, mas um tabu muitas vezes associado à humilhação e violência, em especial contra mulheres. E de fato, há uma maior aceitação quando os homens usam palavrões de cunho sexual. Além disso, muitos palavrões são um ataque à sexualidade das mulheres. É o caso de puta, vadia, piranha, vagabunda ou quando mandamos alguém a vai pra puta que pariu! Grupos desfavorecidos, aliás, também costumam ser alvo frequente dos palavrões. Alguns deles, é verdade, até conseguem dar a volta por cima. É o caso do queer, gay ou nerd. Mas outros tantos não escapam da segregação, como ocorre no português no uso de bicha, viado, crioulo ou macaco. No inglês, é uma expressão racista indizível para brancos, mesmo quando não utilizada como ofensa, chamada apenas de n-word, a palavra com N. Essa é uma expressão tão proibitiva, que poucos tabus no mundo conseguem promover tamanha restrição à língua. E você sabe o que? É muito difícil para mim falar inglês. Não é fácil, né? Porque quando eu cheguei aqui na América, três meses atrás, um carro-cadrador me disse algo assim. Rafinha, você pode dizer o que você quiser na América, mas por favor, não use a palavra n-word. Ou as pessoas vão te assar. Nós também xingamos com base em líquidos corporais, excreções e orifícios, como quando a gente fala merda, bosta ou porra. Como é um pouco nojento pensar nesses fluidos corporais, muitas vezes vetores de doenças, é um pouco desagradável ouvir essas palavras também. Animais também são uma categoria à parte de palavrões. Isso acontece porque poucas coisas são mais ofensivas do que rebaixar um humano a uma categoria não humana, intelectualmente inferior. Além dos já citados macaco, piranha e viado, nós também recorremos a outros membros da fauna para xingar, como cachorra, porco, galinha, potranca, burro, jumento, cavala, mula, topeira, frango, anta, cobre, cadela, jegue, égua, jararaca, isso para não falar dos conceitos assimilados como besta, rabo, corno ou chifre. Corno, aliás, em inglês cuco, deriva do francês antigo para cuco, o pássaro que põe ovo no ninho do outro. Mas em português, o animal é diferente. Essa expressão aparece pela primeira vez em nossa língua nas ordenações filipinas, um conjunto de leis muito antigo, ainda em vigor no século XVIII em Portugal. De acordo com a regra, quando uma mulher era condenada por ter traído o marido, os dois eram forçados a cumprir juntos a pena pelo pecado do adultério. A punição? Usar um chapéu de chifre. A justificativa é que na natureza os animais chifrudos usam os seus chifres, ou seja, os seus cornos, para espantar os garanhões. Foi aí que a palavra pegou. Em muitas línguas os palavrões também estão ligados à religião, por mais estranho que isso pareça. Nós recorremos a essa categoria quando mandamos alguém para o inferno, ou chamamos alguém de maldito, ou demônio, ou quando amaldiçoamos alguém que nos irritou. A razão para isso não é tão complicada. Como a fé é uma parte importante da moralidade que guia os seres humanos, ela também ocupa uma posição de destaque na maneira como expressamos a nossa raiva. Entender como os palavrões se desenrolam dentro da gente é o papel dos neurolinguistas. No final dos anos 80, uma pesquisadora americana se deparou com um fato curioso. Um agricultor da Dakota do Norte, nos Estados Unidos, ficou impossibilitado de falar graças a um derrame, uma condição que nós conhecemos como afasia. Mas, apesar disso, ele era perfeitamente capaz de soltar um palavrão sempre que o nome Ronald Reagan era dito por alguém. E isso acontece porque, de alguma forma, na nossa espécie, os palavrões são arrastados para fora do habitat natural do reino linguístico e nos alcançam num terreno muito particular do nosso cérebro, os porões da cabeça. Um lugar conhecido como o sistema límbico. É nesse canto, no hemisfério direito, que ocorrem as nossas respostas imediato. No neocórtex, na parte externa do órgão, estão as palavras que expressam combinações de ideias mais elaboradas, normalmente frases que seguem regras gramaticais. É no neocórtex que uma obra como Hamlet é produzida. Aqui, no porão do sistema límbico, o jogo é diferente. As coisas rodam no automático, com fórmulas decoradas. É nesse lugar que estão armazenados os palavrões. E não apenas eles, mas também as orações, as letras de música, os pontuadores de conversa, como tipo assim, e os iniciadores de frases, como vejam bem. Ou seja, no que diz respeito ao seu cérebro, os palavrões não estão sequer na categoria das palavras. Eles estão mais para pedaços concentrados de emoção. Quem tem fama de controlar os palavrões dentro do sistema límbico é a amígdala, um grupo de neurônios enterrado profundamente, logo acima do tronco cerebral, responsável pelas respostas emocionais ligadas ao comportamento social e o controle da agressividade. Quando a amígdala de um gato encontra, por exemplo, uma ameaça, ela pode despertar nele o movimento do arranhão. Agora, nos seres humanos, essa reação pode muitas vezes despertar um palavrão. Nas pessoas saudáveis, há um cabo de guerra entre o impulso indesejado que produz o palavrão e as forças do autocontrole, travado pelo sistema límbico e o neocórtex. Depois que a amígdala e os gânglios basais lançam um ataque emocional, esse sentimento passa rapidamente pelo centro de pensamento superior, antes de ser proferido. Vai tomar no cu! Ou seja, há todo um processo bastante complexo até que o palavrão saia da sua boca. As coisas são diferentes, claro, quando há uma anomalia no nosso cérebro. A tendência involuntária de dizer palavrões é uma disfunção neuropsiquiátrica que atinge uma parcela dos pacientes afetados por uma doença chamada síndrome de Tourette. Você já deve ter visto em algum lugar como esse distúrbio funciona. O impulso do palavrão é tão violento que mesmo um homem nascido surdo com síndrome de Tourette pode ser capaz de usar a língua de sinais para mandar um palavrão. Mas por que usamos tantos palavrões? Em primeiro lugar, por retórica. Muitas vezes, quando a gente quer enfatizar algo sobre algum assunto, especialmente quando estamos com raiva, usamos os palavrões para expressar repúdio ou aprovação. E quanto maior for o tabu em torno da palavra usada, maior a sinalização. Fezes, pênis e anos, por exemplo, não geram o mesmo nível de repulsa que merda, caralho e cu. Ainda que signifiquem a mesma coisa. E é por isso que não estão armazenadas em nosso sistema límbico. A tendência, aliás, é que no futuro, nem mesmo os palavrões que conhecemos conquistem esse objetivo, nos obrigando a produzir novas expressões de baixo calão. Isso acontece porque, assim como os antibióticos, os palavrões costumam perder o seu poder com uso excessivo. Ou seja, eles têm prazo de validade. As metáforas têm um papel muito importante na construção de novas palavrões. Só elas, afinal, têm o poder de converter noções abstratas em termos concretos. Ficou confuso? Calma que eu vou te dar uns exemplos. No passado, caralho era uma palavra que a gente usava para se referir àquela cesta presente no alto dos mastros das caravelas, de onde os marujos observavam o horizonte e gritavam Terra Vista! Desconfortável e desagradável, o caralho era um lugar altamente inseguro, o ponto mais vulnerável aos movimentos do barco. E por isso, costumava ser tão temido e evitado pelos marujos. Toda vez que algum marinheiro indisciplinado cometia uma infração, logo recebia como castigo a dura tarefa de permanecer longos períodos sentado, isso mesmo, no caralho. É aí que nasce a expressão mandar para o caralho. É isso que nós chamamos de metáfora, mas mesmo elas mudam com o tempo. Hoje, caralho define uma gama de sentimentos humanos e quase todos os estados de ânimos, positivos ou negativos. De modo que bom para um caralho, veja só, traduz uma aprovação. Ou seja, tem caralho para todos os momentos e todos os gostos. Babaca também perdeu seu sentido original com o tempo. Há muitos anos, esse era um termo africano de origem banta utilizado como sinônimo bastante vulgar para a vulva feminina. Por alguma razão, a expressão passou a significar o mesmo que idiota na língua portuguesa. Buceta tem origem no latim buxis, nome de uma madeira usada para produzir as caixinhas, onde as mulheres romanas guardavam seus objetos de valor. Com o tempo, essas caixinhas passaram a ser chamadas de bocetas. Há registros, ainda no século XVIII, dessa palavra associada à vagina em poemas portugueses. A metáfora empregada é que na boceta se encontra o tesouro da mulher. Há bons motivos para continuar produzindo novos palavrões. Quando nós falamos um palavrão, liberamos adrenalina e aumentamos os nossos batimentos cardíacos. É por isso que xingar, muitas vezes, serve como válvula de escape para a raiva. É comum nos sentirmos melhor logo após gritar um palavrão, especialmente quando estamos frustrados com alguma coisa. De fato, alguns estudos mostram que falar palavrões aumenta até a nossa força física e a nossa resistência à dor. Há alguns anos, um experimento colocou participantes para aguentar o maior tempo possível com as mãos dentro de baldes de gelo. Por incrível que pareça, quando esses participantes falavam palavrão, eles aguentavam 40 segundos a mais em média do que aqueles que não gritavam. E um detalhe curioso, quanto mais cabeludo o palavrão, mais eles resistiam à dor. Além disso, os palavrões também são um meio de ganhar aceitação social. Nós nos sentimos mais confortáveis usando palavrões com os nossos amigos do que com desconhecidos. Isso acontece como prova de que temos menos assuntos tabus em comum com eles. O palavrão, nesse caso, serve como um emblema social, quase como a entrada para um clube. O impacto disso é tão grande que quando um chefe permite que seus funcionários usem palavrões em seu ambiente de trabalho, pode até fazer a sua equipe ser mais unida e produtiva. E quando isso acontece, chamar alguém de viado ou idiota pode até soar carinhoso. Fora do nosso círculo mais próximo, no entanto, palavrões costumam deixar uma impressão bastante negativa. Inclusive, é de que quem recorre a eles tem uma capacidade intelectual mais baixa. Mas essa não é uma avaliação muito justa. Na verdade, como algumas pesquisas apontam, quanto maior é o repertório de palavrões de alguém, mais rico é seu vocabulário geral. Isso acontece não porque palavrões estimulem o conhecimento, mas porque eles costumam estar presentes em boa quantidade no repertório daquelas pessoas que melhor conseguem expressar suas emoções com nuances e metáforas. É também por isso que todos os esforços para enterrar a linguagem chula são inúteis. Proibir palavras ligadas a emoções é tão difícil quanto proibir as próprias emoções. Essa é a razão por que, queira você ou não, enquanto houver língua, haverá palavrão. ae. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma